Partiu o zoológico de ônibus, de ônibus que demora muito, o ônibus demora muito. Nayara, linha oficial de turística. Partiu! No espaço de mágica a gente chegou no zoológico. Ah, ônibus atrás do zoológico. Agora vamos lá. Chegamos no zoológico, é muito, muito fofo, tem muitas e muitas famílias. Esse final de semana todo mundo escolhe o zoológico. Não é final de semana, é feriado. Ah, é verdade, desculpa. É que parece. E foi 4 reais a entrada. Olha os bichinhos. R KundrB Rрr Uuuh Ieeeee Olha ela mirando 270 graus ao pescoço. Que nervoso. Ai, que nervoso. Ieeeeee Eeeeeee Uma coisa legal é que todos os animais aqui, eles não foram retirados da natureza. Tem uma placa bem levantada dizendo que os animais, eles são descendentes de outros animais que também já viviam em cativeiros, né, ou outros zoológicos. Se não, é capturado de traficantes de animais. É, então, é uma boa informação pra gente não achar que os animaizinhos foram pobres tirados da natureza, né? Sim. A gente aproveitou que a gente tava no zoológico, a gente resolveu no jardim botânico, que fica bem do ladinho. É uma extensão do jardim zoológico. É só você ir andando reto assim, que aí você vai passar por outro portão e uma estradinha bem pequenininha, acho que são uns 500 metros, bem pequenininha mesmo, o carrinho passando. Que vai levar você para o jardim botânico, que a gente tá chegando ainda no acaso. Que vai levar você para o jardim botânico, que vai levar você para o jardim botânico, que vai levar você para o jardim botânico. Depois da gente ir no zoológico, no jardim botânico, nós estamos aqui sentadas esperando o nosso ônibus para irmos comer o verdadeiro Bauru de Bauru. Comer o quê? O verdadeiro Bauru de Bauru. Então, gente, eu vim tomar aqui o verdadeiro Bauru e como muitos pessoas acham, é, quer dizer, como muitas pessoas acham erradamente, o bolo não é que tá feito de presunto e queijo, e tomate. Ele é feito de roast beef, não tem presunto, com queijo, picles e tomate. Tá bem gostoso. Ele é bem grande também, né? Então vamos lá comer na bocada do sanduíche. Gente, chegou a hora de ir embora de Bauru. É, eu descobri esse ônibus que, é, ele é para o aeroporto por 3 reais. É mais barato que o táxi, porque o táxi é um absurdo de caro. Dá uns 100 reais, 80 reais em média o táxi daqui até lá. Então, eu vou embora, vou dar tchau para minha amiga. Tchau, amiga. Tchau. Vou sentir saudade. Eu também. Eu volto para Bauru um dia. Tchau. Tchau. Tchau, amiga. Você curtiu o nosso vídeo? E quer ficar por dentro de mais novidades? Siga as nossas redes sociais e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. Tava gravando, eu sei que você tava gravando, Amanda. Eu não tava. Eu não tava.